O que um programador sênior já deveria saber? Pega a lista aí! Fala, Guerreiro Jedi! Professor Marcio Santos aqui e o tema do vídeo de hoje está voltado ao que um programador sênior já deveria saber. Se você está há um tempo já na carreira de programação, já tem aí alguns anos e está com um programador sênior, esse vídeo vai servir de guia para você se balizar e ter uma noção se aquilo que você tem de conhecimento hoje é realmente conhecimento que seria esperado para o seu tempo de atuação dentro da área de programação. Caso você ainda não tenha o status de programador sênior, ainda seja um júnior, um pleno, enfim, é interessante que você saiba a trajetória ideal para você conseguir caminhar sobre ela e quando chegar no status de sênior, você conseguir atingir realmente a todas as soft skills necessárias para atuar como programador desse grau. Eu não falo apenas de soft skills, mas também de hard skills. Entenda que hard skills são as habilidades técnicas, né? As soft skills são mais as suas formas de atuação com contato interpessoal, o seu jeito de ser dentro da sua atuação como programador, dentro de uma equipe, dentro de uma empresa, enfim, aquilo que não é quanto a habilidade técnica a gente chama de soft skills. Pode parecer estranho, mas acredite, hoje em dia as empresas focam muito mais nas soft skills do que nas hard skills. Poxa, professor, mas então as empresas não estão focando em um programador que tem uma técnica muito apurada? Não, não é isso que eu quis dizer. Eu quis dizer que as empresas preferem pessoas que tenham contato interpessoal, sejam resilientes, sejam perseverantes, tenham uma boa comunicação, saibam conversar, saibam lidar em ambientes de alto estresse, de alta pressão, do que um profissional que simplesmente sabe programar. A programação é moldável, é mais fácil da pessoa aprender. Se ela faz um curso intensivo, ela consegue aprender a programar tranquilamente. Mas agora, tratar essa questão de soft skills, contato, comunicação, é algo um pouco mais peculiar de cada pessoa. Então já fica a dica, se você tem algum tipo de deficiência com soft skills, eu, se fosse você, já tentaria aprimorar essas habilidades, porque hoje em dia no mercado de trabalho, essas habilidades contam demais na hora de você ser ou não contratado. E para você ter uma ideia, a maior parte dos testes de contratação, as entrevistas mesmo de emprego, elas requerem uma parte em que você tem a conversa com a pessoa que está contratando, o contratante, o hunter que está fazendo a pesquisa ali de candidatos para vaga, esse tipo de contato, ele é muito mais para medir o nível seu de soft skills do que para verificar o seu nível de programação. Então, acredita no Team Marcio, se você não aprimorar as suas soft skills, você vai ter grande dificuldade em conseguir um emprego ou mesmo de conseguir alguns clientes caso você trabalhe com programação sendo freelancer. Bom, mas chega aqui de bate-papo, vamos direto para o conteúdo do vídeo. O que um programador sênior já deveria saber? Pega a lista aí. Vou começar pelo básico aqui. O programador sênior tem que dominar 100%, 200%, 500% lógica de programação. Se o programador não domina isso, ele sabe mais ou menos, então ele já tem aí uns pontos negativos no mercado de programação. Então, lógica de programação é o mínimo, é o trivial que o programador precisa saber, reconhecer todas as estruturas, variáveis, condicionais, tipos de laço, função, matriz, vetor, otimização de algoritmos, complexidade de algoritmos, enfim, tem aqui vários vídeos no canal onde eu falo a respeito desses temas, depois dá uma conferida, estou deixando todos esses vídeos aqui nos cards, sempre que aparecer um cardzinho aqui, dá uma olhada porque é um complemento para esse mesmo assunto. E também o link fica aqui na descrição, você não precisa olhar agora, você deixa para ver, depois que você terminar esse conteúdo para você não se perder aí dentro da lógica de raciocínio do vídeo. Segundo item que todo programador sênior já deveria dominar, algum framework. Entenda que o framework para um programador sênior, ele é o grande facilitador. Se você é programador e ainda não conhece um framework da linguagem que você trabalha, cara, você está marcando bobeira. Você precisa otimizar o seu tempo de trabalho e um framework vai dar essa possibilidade para você. O framework vai encurtar o tempo de produção de código. Entenda que você, para ser um programador, você não precisa escrever todas as linhas do seu algoritmo, todas as linhas do seu software. Você precisa escrever a menor quantidade possível de linhas fazendo o software rodar com a maior eficiência possível. E isso você consegue através de algum framework. Não importa a linguagem que você utilize. Se você utiliza Java, JavaScript, PHP, Python, enfim. A linguagem que você utilizar é altamente recomendado e esperado de um programador sênior que ele tenha um framework como auxiliador, como um suporte para que ele consiga programar com maior agilidade. Terceiro item que todo programador sênior já deveria dominar. Banco de dados. E não estou falando só de banco relacional. Estou falando também de bancos não relacionais. Afinal de contas, hoje em dia, com a quantidade de dados que a gente trafega em nossos sistemas, nossos SES, softwares, aplicativos, enfim, a gente precisa ter uma escalabilidade muito maior. E bancos de dados não relacionais, eles são muito mais específicos para esse tipo de situação, para você prover escalabilidade de projetos. Tem vídeos aqui no canal onde eu falo a respeito de bancos de dados, bancos de dados relacionais, não relacionais, a diferença, vantagens, desvantagens. Dá uma conferida depois. Quarto tópico que todo programador sênior já deveria dominar. Algum paradigma de programação. Entenda que um dos paradigmas mais conhecidos é o da programação orientada a objetos. Mas ele é o mais conhecido. Porém, não é o único. Existem outros paradigmas que também são utilizados no mercado de trabalho, só que numa escala um pouco menor. Então, muita gente, até programador sênior, acaba se confundindo achando que só existe o paradigma da programação orientada a objetos. Não é. Ele pode ser o que é altamente utilizado, mas só que existem vários outros empresas que focam nesses outros paradigmas. E, obviamente, você vai procurar aquele paradigma que está adequado à linguagem que você utiliza, adequado ao framework que você utiliza. Então, é tudo uma sequência. Primeiro você domina a lógica, depois você determina a linguagem de programação e, por isso, eu sempre recomendo que a pessoa não tente dominar várias linguagens. Ela pode conhecer várias linguagens, mas ela deve dominar uma, porque é praticamente impossível a pessoa dominar 100% de duas, três, quatro linguagens. Então, a pessoa domina uma linguagem, conhece algum bom framework para aquela linguagem e aí começa a se especializar no paradigma de programação que aquela linguagem e aquele framework oferecem. Estou preparando conteúdo sobre programação orientada a objetos. Caso esse conteúdo já esteja disponível, vai aparecer um card aqui para você. Se não estiver disponível ainda, então significa que eu ainda não terminei de preparar esse material, mas, com certeza, em breve, você terá novidades sobre programação orientada a objetos aqui dentro do código SEO. E só isso já é motivo suficiente para você se inscrever aqui no canal, porque se você não se inscrever, você não vai receber um aviso quando eu publicar esse material riquíssimo, está ficando muito punk sobre programação orientada a objetos e também outros paradigmas que poucas pessoas conhecem e poucas pessoas utilizam, mas o mercado de trabalho está a todo momento cobrando. Se eu fosse você, já clicava aqui no botão para se inscrever e ativar o sininho das notificações para não perder nada. Quando eu postar algum conteúdo novo, você já recebe um aviso aí de cara no seu e-mail. Clique aí e se inscreve. Quinto item que todo programador sênior já deveria dominar, padrão de projetos. Quando eu falo padrão de projetos, eu estou falando da estrutura, como o seu projeto vai funcionar a nível técnico, a nível estrutural mesmo, arquivos, alocação, enfim. Um dos padrões que existem, que é amplamente utilizado, principalmente a nível de web, dá sim para usar a nível desktop, mas isso daí é muito mais claro e visível a nível web. É o padrão MVC, Model View Controller. A maior parte dos frameworks, hoje em dia, já trabalham com esse padrão MVC. É um padrão de projeto que organiza muito mais o seu código, deixa o seu código muito mais seguro quanto às interações do front do site ou do sistema com o back do site, o banco de dados. Então, acaba tendo camadas para você ter uma proteção muito maior entre aquilo que o usuário vê e acessa e aquilo que somente o sistema pode ter acesso. Então, é importantíssimo que você conheça pelo menos um desses padrões de projetos. E eu recomendo para você o MVC. E também estou preparando conteúdos aqui de MVC para colocar dentro do canal. Então, não marca bobeira, não dorme na selva. Se você ainda não acompanha o código SEO, você vai perder o conteúdo. Então, se inscreve aí. Estou pedindo isso pela segunda vez agora. Sexto item que todo programador sênior já deveria dominar. Gestão de projetos. Entenda o seguinte. Todo projeto, seja você trabalhando como funcionário dentro de uma empresa ou você tendo a sua própria empresa, sendo freelancer, enfim, você precisa ter a gestão dos seus projetos. Se você não faz a gestão, seus projetos acabam ficando totalmente perdidos. E a chance de você atrasar, quebrar prazos e acabar tendo problemas complicações com o cliente ou com o seu chefe, com o seu patrão, as chances de isso acontecer são enormes. Algumas ferramentas de gestão de projetos que eu posso listar aqui pra você. Gira, Trello. Muita gente utiliza pouca coisa do Trello só na hora de distribuir a tarefa entre a equipe e tal, mas só que eu recomendo que você utilize o Trello de uma forma mais profunda. É uma ferramenta excelente. Uma ferramenta de Kanban por si só já tem um nível de excelência. Quando o CD foi criado, desenvolvido pela Toyota, os caras já tinham essa mentalidade de que o Kanban seria uma ferramenta ideal pra poder fazer gestão de projetos grandes e com uma equipe grande também. Então, se você ainda não está utilizando o Trello pra fazer gestão dos seus projetos, você está marcando bobeira e deixando de lado uma ferramenta excelente que poderia resolver grande parte dos seus problemas, das suas dificuldades na hora de gerir um projeto de pequeno, médio ou até mesmo grande porte. Recomendo que você saiba utilizar o Scrum como framework de projetos pra que você consiga fazer entregas mais rápidas ali pro seu cliente. Não precisa propriamente o Scrum, mas pelo menos algum framework de desenvolvimento ágil, pode ser o XP ou qualquer outro que você acredite que seja mais adequado pra você. Eu estou falando do Scrum porque é um framework que eu utilizo há mais de 10 anos, comecei com isso lá pra meados de 2013 e realmente ele tem atendido a mim em todos os quesitos, seja aqui na minha empresa de desenvolvimento de software, seja até mesmo na faculdade quando eu estou ensinando alguma coisa pros meus alunos, fazendo algum projeto com os meus alunos, cobrando algum projeto deles, eu sempre tento implementar o Scrum porque realmente é um framework perfeito pra você utilizar. Só pra constar, também tá vindo novidade sobre Scrum aqui dentro do canal, segura aí que tá vindo coisa muito punk pela frente. Só isso já vale o seu curtir aqui nesse vídeo, então se você ainda não curtiu, tá marcando bobeira, clica no curtir porque assim o YouTube entende que esse vídeo é importante, é relevante e passa a entregá-lo pra mais pessoas que assim como você, também estão loucas querendo saber o que um programador sênior já deveria estar dominando. Clica no curtir. Mas veja que a gente até agora falou apenas das hard skills, as suas habilidades técnicas enquanto programador. E as soft skills, como que funciona? É o seguinte, você precisa ter uma boa comunicação, bom contato interpessoal, seja trabalhando como funcionário, seja trabalhando como programador freelancer, você precisa saber lidar com as pessoas. Se você é aquele cara mais fechadão, existe uma grande chance de você não ter sucesso dentro do mercado de trabalho. Você até vai conseguir sim vagas de emprego, mas só que dificilmente você vai ser promovido a cargos que requeiram uma boa comunicação. Dificilmente você vai ser um gerente de projetos, dificilmente você vai assumir a gestão da TI do local, você vai ficar limitado ao cargo de programador. Caso essa limitação não seja algo ruim para você, se você não se importar com isso, é tranquilo. Mas só que eu acredito que todos almejam ter um crescimento profissional, um crescimento dentro da carreira, seja com o funcionário, seja com o freelancer, o pessoal quer ter um crescimento. E aí as soft skills vão pesar bastante. E uma das coisas que são cobradas quanto a soft skills é justamente pelo fato de que o programador não precisa propriamente ficar só ali atrás da mesa programando. Ele pode muito bem sim fazer reuniões com o cliente, pode participar de reuniões. Se ele for um analista de sistemas, ele tem que conversar com o cliente. Ou às vezes o analista leva o programador para bater um papo com o cliente lá explicar alguma coisa um pouco mais técnica e tal. E se o cara é muito fechado, isso pode ser um entrave na hora da reunião. Então por isso que você tratar muito bem essa questão de soft skills é algo essencial, principalmente para você que já é um programador sênior ou se você está caminhando nessa direção, sendo júnior e pleno e está caminhando na direção de um sênior, essa é a minha recomendação. Dá uma aprimorada nas suas soft skills porque isso vai fazer sim muita diferença dentro do seu dia a dia de trabalho. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a ter um norte do que você precisa para poder ser um programador sênior de excelência. É claro, existem várias outras características técnicas e também características do tipo soft skills que podem ser aprimoradas no seu dia a dia. Inclusive, se eu esqueci de alguma, peço que você escreva aqui nos comentários. Vamos tornar esse bate-papo aqui muito mais interessante e valoroso para quem chegar aqui no vídeo entender direitinho o que o programador sênior já deveria saber. Fechou? Estou deixando esses dois vídeos como complemento para esse assunto. Recomendo muito que você assista principalmente esse do lado de cá. Fechou? Grande abraço e que a força esteja com você. E aí